Olá, dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelam um aumento no número de casos de dengue ingestantes. Comparando as seis primeiras semanas epidemiológicas do ano passado com o ano de 2024, houve uma alta de mais de 345% nos casos da arbovirose em mulheres grávidas. Esse aumento representa um alerta na saúde pública, uma vez que a dengue oferece risco elevado de complicações tanto para as mães quanto para os bebês. A nossa equipe conversou com a Marcela Trópia, que é ginecologista, obstéttera e professora do Departamento de Medicina da UFOP, que explicou como a doença pode afetar as gestantes. Vamos conferir. As mulheres grávidas têm uma chance três vezes maior de evoluir com a dengue hemorrágica. Alguns estudos mostram que a dengue, quando acometida no primeiro trimestre de gestação, pode aumentar o risco de abortamento. No entanto, a gente percebe que a dengue da forma mais grave que a dengue hemorrágica, ela é mais preocupante no terceiro trimestre, que vai de 28 até 40 semanas de gestação. A dengue não atravessa a barreira transplacentária, diferente da chikungunya, que pode trazer repercussões negativas ao feto. Nesse sentido, a dengue não é um problema para o bebê. A doutora Marcela destacou ainda a quais sintomas as gestantes devem ficar atentas. Confira. São os mesmos sintomas gerais. Então, cometem com febre alta, dores no corpo, dores nas articulações, cefaleia, que é a dor de cabeça. O que temos que ficar muito atentas no caso das gestantes é a questão do sangramento. E em caso de suspeita de dengue, é importante que as grávidas procurem auxílio médico. Inicialmente, nós não temos um tratamento específico para a dengue de maneira geral e não temos um tratamento específico para a dengue para gestantes. A questão é analgésicos, então ela tem que saber o que ela pode tomar. A hidratação oral a princípio, no caso da indisposição de se hidratar oralmente, aí a hidratação intravenosa e o uso de medicação sintomática. No caso de sangramento, ela tem que procurar imediatamente imunidade de saúde, porque isso pode estar evoluindo para uma dengue hemorrágica. Além de não deixar água parada para evitar a proliferação do mosquito, as gestantes devem tomar outros cuidados com a prevenção, como ressaltou a doutora Marcela. Infelizmente, as gestantes não podem se beneficiar da vacina de dengue. Então, o uso do repelente é mandatório. Então, o repelente deve ser usado durante todo o dia, inclusive por cima das roupas, especialmente nos pés e pernas, porque o mosquito da dengue é um mosquito que voa mais baixo. Então, usar sempre. O repelente de parede, ele não é contraindicado, elas também podem usar esse tipo de repelente. Vamos conferir agora a situação da dengue no Brasil, em Minas Gerais e nas três cidades em que a UFOP está presente. Até o dia 3 de maio, o Brasil registrou mais de 4 milhões e 235 mil casos prováveis da dengue. E 2.149 pessoas perderam a vida para a arbovirose, já que em Minas Gerais, são quase 570 mil casos confirmados de dengue e 333 óbitos em decorrência da doença. João Mulevade registrou mais de 10.650 casos positivos da arbovirose e duas mortes pela doença. A cidade de Mariana, até o dia 27 de abril, confirmou mais de 8.200 casos de dengue e quatro mortes pela doença. Por fim, Ouro Preto, até o dia 2 de maio, confirmou mais de 2.000 casos de dengue e três óbitos em decorrência da arbovirose. O país ainda vive uma epidemia da arbovirose. Por isso, devemos ficar vigilantes. E diante do alto número de casos entre as mulheres grávidas, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, lançou um manual de prevenção, diagnóstico e tratamento da dengue na gestação e no puerpério. E esse guia pode ser acessado de forma gratuita no site da instituição. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Legenda Adriana Zanotto